Amor Amor Só me faz sofrer Te amei de coração Não consigo lhe esquecer Só me faz sofrer Só me faz sofrer Te amei de coração Quem eu amo é só você Essa é pra balançar todo norte-nordeste Amor, eu te amo tanto e você o quanto me faz sofrer Você é minha querida e a minha vida é meu bem querer Lembro daquela tardinha e lá na praça iria com você Agora nem se lembra mais com outro rapaz só me faz sofrer Agora nem se lembra mais com outro rapaz só me faz sofrer Amor, eu te amo tanto e você o quanto me faz sofrer Você é minha querida e a minha vida é meu bem querer Lembro daquela tardinha ainda na pracinha com você Agora nem se lembra mais com outro rapaz, só me faz sofrer Agora nem se lembra mais com outro rapaz, só me faz sofrer Só me faz sofrer, só me faz sofrer Te amei de coração, não consigo me esquecer Só me faz sofrer, só me faz sofrer Te amei de coração, quem eu amo é só você Só me faz sofrer, só me faz sofrer Te amei de coração, não consigo me esquecer Só me faz sofrer, só me faz sofrer Te amei de coração, quem eu amo é só você